Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, às vezes acordamos e estamos com as nossas mentes assim como se fosse uma ponte sobre águas turvas, né? Aquelas águas corrediças, né? Na verdade, nos faltam perspectivas. Está chegando mais uma semana. E por que não acreditar que é possível? Falta coragem? Falta fé? Ficamos atordoados porque o passado foi monótono, não aconteceu nada do que queríamos. E então pensamos, o que será que está por vir? Será que tudo permanecerá na estaca zero? Será que eu sou tão ruim assim? Não, não pense assim. Por que será que não consigo melhorar? Por que será que só tenho tempos sombrios? Por que será que sempre busco a vitória, mas ela não sorri para mim? Por que será? Para de jogar essas negatividades no ar. Esses porquês ficam nos atormentando e cada vez mais diminuindo a nossa fé. A nossa coragem e até mesmo o nosso entusiasmo de querer muito mais. Tudo fica prejudicado na nossa vida e passamos a gerar coisas ruins nas nossas mentes. Aquelas energias negativas. Nesse exato momento, é tempo de você refletir. Necessário se faz mudar os nossos pensamentos definitivamente. Necessário se faz invertermos a nossa posição de sofrimento e passamos então a construir dentro de nós algo que nos impulsiona para um resultado melhor. Que nos empurra para frente. Então, apesar de estarmos sendo castigados pelos desencontros, podemos sim querer muito mais. Aumentar a nossa fé. Acreditarmos mais em nós. Aumentarmos a nossa esperança. Acreditar que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E Ele está sempre pronto a nos dar força para levantar diante das quedas. Acreditarmos que temos força de superação, porque assim a gente foi criado para ser. Sermos fortes. Acreditarmos que temos condições sim de reverter tudo isso e passar a conquistar. Conquistar muito mais. Deixe de pensar no passado, porque Ele já passou. E não, Ele não pode mais ficar nos martelando e com isso destruir o que temos de melhor que é a nossa capacidade de transformação. Capacidade de superação. Capacidade de sonhar e acreditar que a vida pode ser muito mais bonita. Podemos sim passar a acreditar que o passado, embora tenha nos machucado, daqui para frente vai ser lembrado apenas como um degrau que nos impulsionou. E nos inspira para que chegamos, para que cheguemos cada vez mais perto da nossa felicidade. Para chegarmos a um lugar mais alto. E poder ver um novo horizonte surgindo. Com novas oportunidades. Com novas perspectivas. Com novas esperanças. Porque isso, isso sim, faz com que renovemos a nossa fé. Chegamos mais perto de Deus dessa forma. E de tudo aquilo que queremos conquistar. Acreditar. Tudo aquilo que se quer, nossos merecimentos, compreenda que tudo é no tempo de Deus. No tempo dEle. E que tudo que for nosso de verdade, sempre chegará até nós. Continue acreditando. Beija, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tenha fé na vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?